Pessoal, hoje eu tenho uma surpresa muito especial pra vocês. Fica até o final do vídeo, porque você vai vibrar com as revelações dessa entrevista. Hoje você vai conhecer e vai se inspirar com a história do nosso queridíssimo Norberto de Amorim. Norberto, ele é brasileiro, ele mora há quase 18 anos, 18 já? 18 anos na Inglaterra, na cidade de Bristol, sempre morou lá. Fica mais ou menos 2 horas e meia, 3 horas de Londres. Norberto é meu cunhado, irmão do meu marido, ele é casado com a irlandesa, nossa queridíssima Nadine. Ele tem dois filhinhos ingleses, que não falam português, praticamente não falam, só falam inglês. Um menino de 5 anos, uma garota de 7 anos, que são meus sobrinhos. Eles estão passando as férias aqui em São Paulo, aqui na minha casa. Estão com a agenda super lotada e ele conseguiu reservar uma horinha com a gente aqui, pra gente poder conhecer um pouquinho da sua história, de luta da sua história incrível. É o seguinte, Norberto, ele chegou na Inglaterra sem saber nada de inglês. Como será que ele aprendeu inglês? Como será que ele se virou lá? Quais serão as dicas, os conselhos, o que ele tem pra falar pra gente aqui? Então, gente, muita atenção, muita atenção aqui, pessoal. Porque eu tenho certeza absoluta que essa entrevista aqui vai abrir sua cabeça, vai te ajudar. Se você já tá gostando, antes de tudo, por favor, ajuda a sua professora aqui a fazer esse canal crescer, a ajudar mais pessoas, a alcançar mais pessoas. Então, você vai me deixar super feliz deixando aqui o seu like, se inscrevendo no meu canal e deixando aqui o seu comentário. Gente, eu respondo todos os comentários, hein? Então, muitíssimas graças. Thank you so much, guys. E agora vamos receber aqui com o aplauso o nosso querido convidado de hoje, Norberto de Amorim. Uhul! Nice to meet, guys. Welcome, Norberto. Thank you. Seja muito bem-vindo. É um prazer imenso. Tô muito feliz de estar aqui com você nesse bate-papo nosso aqui. A gente tem muita curiosidade. Eu sou super curiosa, meus alunos também, super curiosos. Eu tenho certeza que a sua história, que é uma história de luta, uma história, assim, muito linda, vai inspirar muitas pessoas. Porque tem muita gente que sonha em ter essa experiência de morar no exterior, de viver no exterior, de ficar por lá, de trabalhar. Então, eu quero que você conta aqui pra gente o que todo mundo quer saber. Como é que você foi parar lá na Inglaterra? Você já pensava em morar lá? Você já tinha tudo planejado? Não. Oi, tudo bem? Oi, pessoal. É um prazer estar aqui falando com vocês. Não, então, não tava aqui, cara. Eu morava aqui no Brasil. Já tinha morado em vários lugares aqui no Brasil. Já tinha morado em Minas, já tinha morado aqui em São Paulo, no interior de São Paulo. Já tinha morado em Curitiba, na Baixada Santista. Tinha viajado bastante. Aí, já tinha ido pro Nordeste algumas vezes. E foi lá uma dessas vezes que eu conheci minha ex-mulher, a Rachel, que ela era inglesa. Fazendo a história um pouco mais curta, a gente tava viajando quase dois anos juntos já. A gente tava na Amazônia. Foi quando meu pai faleceu. E a gente teve que voltar pra ver minha mãe, meus irmãos e tal. E nessa, ela teve também uma notícia que a mãe dela não tava bem. Que a mãe dela não tava bem de saúde e tal. E ela tinha que voltar. E eu disse pra ela que, meu, tudo bem. Vai lá e a gente se vê quando tu voltar pra cá. E ela, meu, depois de tudo que a gente passou, seria legal se você me desse uma ajuda, um suporte emocional, pelo menos. Tipo, eu falei, bom, então a gente foi por uns meses. E aí foi bem interessante, tá? Voltando pro Brasil um mês, dois meses e voltando pra lá. E aí, fiquei quase dois anos lá sem voltar pro Brasil. Esses dois primeiros anos foi bem... Complicado, né? Foi difícil. Sempre em Bristol, né? Foi sempre em Bristol. A gente chegou perto de onde a mãe dela morava, que era no norte de Londres, mas a gente ficou uma semana só. A gente foi pra Birmingham. Ela tinha uns amigos lá também, que era... Ficamos uns dias só. E aí a gente foi pra Bristol, porque a gente tinha alguns amigos lá. Agora, me conta uma coisa. Qual era o seu nível de inglês? O que você sabia de inglês antes de viajar? Antes de viajar pra lá? O que você sabia? Sabia nada. Nada. Eu sabia, tipo, hello. Hello. E hi. Só isso? Eu acho que só, tipo, algumas pouquinhas palavras... Nem eu te vi. Não, nada de não. De estrutura... Nada. De estrutura... Nada. Eu nunca gostei muito do inglês, com a ironia do destino, também, né? Não gostava muito. Mas não sabia nada. E a mulher falava, ah, se tu aprender qualquer coisa aqui, vai te ajudar lá. E eu achava que eu chegar lá, igual aqui no Brasil, que a gente sempre... A gente sempre tá falando que eu tô na rua, se tá no ponto de ônibus, as pessoas tão te perguntando, tô conversando contigo sobre a lua, sobre o céu, sobre a chuva. E lá não tinha, cara. Lá não tinha ninguém. Eu saia pra andar, às vezes, e não tinha ninguém. Não tinha ninguém pra conversar. E as pessoas são mais fechadas. Era mais difícil mesmo de... Ah, entendi. De começar uma conversação, começar uma conversa sem nada, saber sem... Então, os primeiros anos foram osso. Foi difícil. A gente tava conversando aqui e ele me contou. Como é que ele aprendeu inglês? Ele foi aprendendo no dia a dia, na prática, né? Como é que foi isso? Quando a gente chegou lá em Brista, a gente já... Ela tinha uns amigos, aí a gente foi apresentar pros amigos. E assim, quando você conhece amigo de amigo, você tenta se tornar amigo, né? E aí o pessoal, a gente boa, então... Eu não falava o inglês, mas eu usava muito o latim, que são as palavras que são parecidas com... Porque, pelo menos, a gente percebia, as pessoas falavam, essa palavra eu já ouvi. Essa palavra parece com essa palavra em português. Então, minha cabeça buscava todas as palavras que eu sabia em latim e fazia o embromation, que a gente sabe aqui. Falava orientation, tá? Eu tô me orientando. De orientation. Aí eu colocava oation. Às vezes funcionava, às vezes não funcionava. Mas aí as pessoas riam e elas falavam, se confundiam às vezes. E sempre dando uma oportunidade também do jeito que você fala, do jeito que você usa a sua linguagem corporal, do jeito que você se expressa com as pessoas, que isso é muito importante também. Você sendo... Assim, você quer falar alguma coisa, você tem a intenção de falar, não só falando as palavras, que aí fica meio vago, né? Eu usei um exemplo, tipo, que é muito importante as palavras, que eu posso te falar que eu te amo com amor e posso te falar que te amo com ironia. Claro. E depende do jeito que eu te falar, você vai entender. Lógico, é verdade. E, assim, eu tinha bastante amigos espanhóis lá também. Então, aí eu fui decidindo um dia de não falar mais espanhol e português. Eu falei, se eu tiver que morar aqui e aprender inglês, eu tenho que me dedicar... A falar inglês. A falar todo dia. A falar inglês. Muito legal. Sofrei. E é muito mais fácil você falar de pessoa para pessoa do que em grupo. Como é que era isso? É, então, porque para você falar com as pessoas em grupo, você tem que ter a atenção de todo mundo. E, assim, aí aquele negócio que a gente estava conversando antes também, se você fica nervoso, você perde o fio da meada e aí você tem que buscar a palavra e as pessoas já perdem a atenção. Isso. Então, de um com outra pessoa, fica mais fácil. Com certeza. Porque aí você, se eu estou falando contigo, você vai ter mais tempo, eu posso pescar as palavras contigo, aí você me ajuda e aí você pode gastar horas com as pessoas falando. Muito legal. Mas demora. Muito legal. E você tinha lá alguma estratégia para conseguir aprender melhor? Para conseguir memorizar? Então, na primeira semana que a gente ficou lá na casa da mãe dela, que eu percebi que não tinha ninguém na rua mesmo e que ia ser difícil mesmo. Era inverno ou não? Fim de inverno. Ah, então aí não tem ninguém na rua mesmo. Não, e já, e frio, e não tinha sol, aquele mito que é verdade, que tem uma época do ano lá que é cinza mesmo e chove mesmo. Cinza e chove. É, tem. Sai solzinho, mas é, pô. Eu ligava a televisão e aí, tipo assim, não tinha nenhum programa em português, não tinha internet, que eles diziam, tipo, internet, mas era bem básica, não tinha telefone, nada. Então, eu, no começo, a gente colocava o jornal, o programa que estava passando e eu colocava com a tecla SAP aqui, né, que tem a legenda embaixo. Então, eu lia tudo que eles falavam em inglês e escutava em inglês. Então, tipo, porque é o inglês de lá e tal, então era bem difícil, mas porque eles estavam falando de um assunto específico, então você vai pegando umas palavras específicas lá. E tem mais alguma coisa que te facilitou o aprendizado? Então, aí, quando eu fui ver que a gente, que eu comecei, que a gente veio pra cá e voltou pra lá e eu vi que eu ia ficar lá mesmo, aí eu comprei um dicionário inglês, aí eu já tinha, eu acho que eu já tinha um dicionário pequenininho que era inglês e português, mas eu não usava muito, eu usava o mesmo dicionário inglês e aí tinha o Tessaurus, que é o dicionário de sinônimos lá, que aí é bem importante que tem umas palavras que você não entende o sentido, mas você leu no dicionário de sinônimos, você vê que as palavras são, as outras palavras do sinônimo são parecidas com as palavras em português, que são as palavras do latim que você já conhece. Então, aí você vai assimilando, aí você vai guardando lá na sua cabeça, sem se estressar muito, mas o trabalho é árduo. Gente, olha que dica de ouro que ele deu, hein? Anota isso, comprar um dicionário de sinônimos e lá você busca a palavra que você quer e você vai procurando aquelas de origem latina, mais parecido, mais fácil de memorizar. Muito, muito legal. Eu acho legal também, o que eu fazia bastante, era escrever e tentar escrever em inglês, por mais, ainda tem os cadeirinhos até hoje, eu já falei com a senhora de vida e trazia. Você me manda umas fotos que eu quero ver esses cadeirinhos. Porque é muito horrível, o inglês é muito horrível. Mas assim, a mensagem está lá e o que eu queria passar era a mensagem, porque eu estava passando esses momentos difíceis e assim, uma forma importante é você se expressar. E como eu não conseguia me expressar verbalmente com todo mundo, eu me expressava se escrevendo, e aí um pouquinho de inglês eu me expressava e tal. E aí hoje em dia, olha, as palavras não tinham nada a ver, mas as palavras eram parecidas, e eu usava as palavras erradas e tal. Do aprendizado, né? Quando tu é criança, tu engatinha primeiro, e até aprende a andar. E quando tu levanta, tu cai, levanta e cai, até onde você vai conseguir trabalhar. Exatamente. E o que mais te ajudou a aprender inglês? Assim, conversar com as pessoas, um com o outro, aí quando a gente saia à noite, às vezes, ou ia jantar na casa de alguém, aí tinha oportunidade de conversar com outras pessoas, se está mais relaxado, se está com amigos. E também sempre lia tudo o que estava, eu lia tudo o que estava em volta. Estava na rua, tem alguma coisa passando, tu lê, aí tu tenta entrar no contexto, o menu do restaurante, do bar, jornal, revista, bula de remédio, tudo que está na sua frente, que está em inglês. Até bula de remédio. Tu lê e o livro das outras pessoas, pega um livro, está ali, olha um livro. Aí, a coisa também era tentar assistir filmes que eu já tinha assistido antes, filmes famosos, e aí entenderam, falaram, nossa, eles falam isso. Nunca assisti. Aí depois também desisti de assistir filme dublado também, porque para começar é feio para caramba, não consigo mais entender filme dublado, não tem como ouvir o Stallone falando, Oi, tudo bem? E aí você vai entendendo que as palavras que eles usam são parecidas no contexto. E também, bom, desde tudo, eu acho que é importante ler, concentrar, ler, ler é importante. Fazer anotação também? Em português e em inglês. E sempre anotações, claro. Falar, isso aqui eu entendi. Aí você anotava lá, sempre carregava um caderninho comigo. Sempre com caderninho. Tem vários, eu tenho vários caderninhos lá que eu escrevi em português, mas eu queria escrever em inglês para explicar para as pessoas também os sentimentos que eu estava passando lá. Eu também tenho meus caderninhos todos aí, sabia? É importante, é importante guardar. Qualquer viagem, caderninho, caderninho, caderninho. Eu chamo de meu museu da minha memória. Então, gente, você percebeu? O aprendizado aqui do Norberto foi o roots. 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 Ou seja, ele não fez nenhum curso, nem aqui no Brasil, nem lá. Ele aprendeu na raça, né? Roots. Então, olha só, mais ou menos, aprendendo desse jeito que você contou para a gente, na prática, no dia a dia, ouvindo, entendendo, anotando, sem estudar gramática e sem estudar a estrutura do idioma. Quanto tempo você considera que você levou para ficar fluente? Então, com dois anos eu já falava, eu mais entendia, porque assim, não entendia todas as palavras, assim, de tudo, tinha uma frase de 20 palavras, tinha umas duas, três, que eu não, que eu pegava mais, porque se entendia o contexto, então tipo assim, tá indo? E aí eu falava, e as pessoas que entendiam, e aí se eles não entendiam se alguma coisa também eles perguntavam, e aí tinha sempre essa, essa confidência de, quando eram meus amigos, assim, aí tinha essa convidência de a gente se corrigir, eu falava, mas como é que é essa palavra? Mas no contexto maior, aí já estava num pub, já conversando com as pessoas, já estava conversando na mesa com todo mundo, contando a história, e aí, foi, foi, mas foi difícil, tipo uns dois anos. Uns dois anos. E às vezes as pessoas me corrigiam nos verbos e tal, e às vezes eu falava, aprendi uma palavra no passado, ou falava tudo no presente, mas eu fazia assim, pra dizer que era o passado. Entendi. E assim, as pessoas ficavam com a cara assim, mas aí é do jeito de usar a expressão corporal de novo. É, entendi. Agora, uma coisa, é muito legal, você não tinha medo de errar? Ah, não sei se tu errar, se tiver medo de errar, fica em casa. É, tá vendo, gente? Tem medo de errar, fica em casa. Então, fala de novo, se a criança tiver medo de cair, ela não vai levantar, né? Então, e acho que qualquer coisa na vida mesmo, qualquer coisa que tu quiser fazer na vida mesmo, se tu tiver medo de fazer qualquer coisa, você não vai fazer. Só errando que é muito que se aprende, e tem que errar bastante. E depois você fez, você chegou a fazer algum curso? Então, daí depois de dois anos, três anos que eu tava lá, aí eu fui fazer a aplicação só pro meu primeiro visto, pra poder trabalhar e tal, pra ficar lá, tudo certo lá, e pra virar residente lá, né? E aí eu tive que fazer um curso do Cambridge lá, que é um curso de lá, e aí você tem que ir pra escola, tipo, duas vezes por semana, aí foi alguns meses. E aí você vê que o meu inglês não era tão bom em vários lugares, e assim, nas provas que eu tinha, nos testes que eu tinha de falar e escutar, eu era muito bom, tipo, meu nível era muito alto, os professores, o pessoal do teste, eles já eram até surpresos, mas a minha escrita e minha interpretação de verbo e tal, não era tão bom. E aí, depois, acho que dois meses de, dois meses, dois meses, três meses de curso, aí meu nível já tava bem maior e tal. E aí, claro, aí você fala, ah, claro, isso é tão óbvio, mas isso é tão óbvio, mas a gente fica tão preocupado, às vezes, de querer aprender isso e aquilo, e muitas vezes é só relaxar mesmo. É só relaxar. E ler, e é igual estudar, né, porque você tem que ler e reler, e tentar entender sem se preocupar muito. Muito, muito legal, gente. Eu aprendi uma coisa uma vez com um profissional me falando que é tudo em relação às horas que tu gasta com o que tu tá fazendo. Então, assim, o mais tempo que tu gastar estudando aquele assunto, mais rápido e melhor tu vai ficar. O teu cérebro vai acumulando. Então, tem gente que aprende mais rápido e a gente que aprende menos, mas o maior tempo que você gastar estudando, melhor pra você. Entendi. Olha, muita gente fala assim, professora, eu quero aprender inglês britânico. Aí, eu queria saber o seguinte, existe algum sotaque, um único sotaque britânico? Um sotaque só, o único inglês britânico pra todo o Reino Unido? Existe isso? Não. Não, assim, é igual, eu também sempre falo, comento com o pessoal de lá e com o pessoal daqui, que é igual aqui no Brasil. Igual no Brasil. Tu tá aqui na zona norte, tu vai pra zona sul, pra zona leste, ou assim, no Brasil inteiro, né? Porque pode ser que o canal aqui tá indo pro Brasil inteiro. Então, você fala o pessoal do nordeste, do pessoal do norte, o pessoal do sul, aí tu fala do sul, meu, do Paraná pra Santa Catarina, pro Rio Grande do Sul, troca muito. Lógico. E aqui pra Minas também, daqui de São Paulo pra Minas, pro interior, pra Goiânia, então não, não existe. Aí tem o inglês que o pessoal tenta estudar, o pessoal que dá televisão, mas hoje em dia também tem uma aceitação maior pro sotaque de outras regiões também, igual aqui no Brasil também, mas se tu assiste o Jornal Nacional, eles tentam falar um português mais convencional e tal, e é igual o que a gente chama de English, posh English, que é o que seria o inglês mais, o inglês da rainha, britânico, que é o inglês que parece mais os jornais, a escrita é mais convencional também. Mas assim, normalmente, se tu for pra lá, pra Inglaterra, em qualquer cidade que tu for, tu vai ver um sotaque diferente. E tem a galera que são, que tem de outros países lá, a galera da Jamaica, a galera da Índia, a galera do Leste Europeu, e até as pessoas dos outros países que aprenderam inglês nos países deles, na África e tal, e que eles vêm pra Inglaterra, e você às vezes fala, meu, você tem que sintonizar, sintonizar as palavras que eles estão usando. Então assim, aí você tem que, e eles falam do jeito deles, e os ingleses de lá, eles tem que sintonizar também, pra entender eles. Então assim, se você acha que eles não vão te entender, porque o seu inglês é quebrado, não tá certo, isso e aquilo, também é mentira, porque se você se esforçar, o mínimo que você falar, um com um, você tiver paciência, você tiver vontade, tenta se explicar, as pessoas vão te entender. Muito legal. Gente, se você tá aqui comigo, tá curtindo, deixa seu like, isso vai me animar a fazer muito mais entrevistas como essa, então clica aí. Gente, esse é um gesto super simples, só que é um gesto que vale muito aqui no YouTube, por quê? Porque o algoritmo do YouTube só divulga os vídeos que tem likes. Se você tá assistindo até agora e não deixou seu like, a máquina do YouTube vai pensar que esse conteúdo aqui não é bom, eu sei que você tá gostando, então vai lá, clica agora, deixa seu like, tá bom, gente? Vamos continuar falando aqui sobre alguns tabus, ó. Todos os dias, eu falo com os alunos do mundo inteiro, do Brasil inteiro, né, tem gente de fora também, e a grande maioria das pessoas aqui no Brasil traumatizada com o inglês. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas aqui não aprendeu nada na escola, nos oito anos que ficou lá na escola, nem o tio Bi às vezes sai, sai de lá sem saber, já tentou estudar em muitas escolas de inglês, escolas particulares, gastou muito dinheiro, gastou muito tempo, se esforçou, mas acabou desistindo e não conseguiu ficar fluente. Então, agora, do ponto de vista seu, né, que aprendeu lá na raça, aprendeu morando lá, por que você acha que isso está acontecendo? Por que que isso acontece? Então, é... As pessoas acham que se traumatizam porque eu lembro de algumas escolas, até na escola mesmo, estadual, que tem aula de inglês, o professor já acha o dono da razão e aí eles te cortam muito e eles querem que você fale assim, porque foi do jeito que eles aprenderam com, provavelmente, os professores brasileiros deles também, que falam inglês e tal. E, às vezes, quando eu venho pra cá, eu falo com as pessoas, com alguns professores ingleses, que às vezes falam assim, ah, eu falo inglês, aí eu falo com eles normalmente do jeito que eu falo lá e aí, às vezes, eles não entendem. Aí eu falo, ah, mas eu não sou professor de inglês. Tem escolas que querem realmente vender só porque, que é o capitalismo mesmo, as pessoas querem fazer dinheiro, escolas grandes também. Mas é meio mito assim, acho que você tem que... É, eu acho que eu fico preocupada com os alunos, porque tem muitos tabus, muitas coisas que eles criaram nessas escolas, mas pra ganhar dinheiro mesmo, pra enrolar o aluno. E o pior deles é que colocaram na cabeça do aluno, que pra você ser fluente, você tem que ter a pronúncia perfeita. Então, foi o que você disse, por exemplo, às vezes os instrutores, os professores, ficam lá corrigindo a pronúncia do aluno, palavra por palavra, ele vai falar, corrige, vai falar, corrige. E o pior de tudo, na frente da turma online também, na frente da turma online, e o que torna uma situação extremamente constrangedora, né? Eu acho que porque eles fazem isso também, porque eles não querem que alguém seja muito despertido, né? Que aí eles falam, aí eles assim, ah, eu sei mais que o professor agora, aí o professor vai ficar com vergonha, já corta já de baixo. Aí também, então, mas é igual que eu falei, você tem que fazer parte da sua vida. Se você quer aprender de verdade, você quer fazer alguma coisa, qualquer coisa que seja, você tem que trocar a sua rotina, aquilo ali tem que fazer parte do seu dia-a-dia. Tipo, que nem a gente falou de carregar o caderno, carregar o dicionário e falar com as pessoas. E assim, hoje em dia todo mundo tem telefone, então você pode estar lendo, olhando, escutando música. Hoje tem música também, acho que no Spotify, você escuta e você está lendo, você escuta a música, está cantando e você lê o que a pessoa está falando ali, né? Então você... E tem aplicativo internacional gratuito de chat, internacional. E tem de... acho que tem também com a webcam também, né? Tem também, tem. E aí você... você olha para... você está olhando para as pessoas, que é bem importante também olhar... eu acho que os três é bem importante, assim, o escutar, o ler, o olhar, falando, olhando e assistir também, que o visual é bem importante também. E, na sua opinião, existe essa pronúncia perfeita da língua inglesa? Não. Não, porque se você falar para um jamaicano que a pronúncia dele está correta, ele vai brigar contigo. Se tu falar para alguém de Manchester ou da Escócia, que eles falam diferente, ou do Liverpool, ou do país de Gales, ou da Irlanda, ou da África do Sul, ou da Austrália, todos eles falam inglês e todos eles falam o inglês deles e o inglês deles é correto, isso, cara. Então, você não pode falar para ninguém, igual tu fala para o teu vizinho que ele fala português errado. Ele não tem, cada um fala o que sabe, como pode. Exatamente. Agora, outro mito, que é um tabu, é um mito, né? Que as escolas vendem muito isso. Aqui você vai aprender inglês, like a native. Aprender inglês como um nativo. Então, é realmente possível para um brasileiro falar inglês igualzinho ao nativo? Então, se você for morar na Austrália e aprender inglês na Austrália, tu vai falar igual aos australianos. Então, provavelmente, seu sotaque, seu acento vai ser mais caído para o australiano. Se tu for para a África do Sul, tu vai aprender o inglês na África do Sul. Aí, tu vai ter um sotaque mais parecido com a África do Sul. Mas, mesmo assim, tu nunca vai perder o seu sotaque. Tipo, eu estou quase 18 anos lá e, assim, eu também não me importo muito com o meu sotaque, porque, tipo, um dia eu achei que eu falava que eu já tinha parecido o meu sotaque. Então, eu já, eu sei, tu... Gente, escuta isso, escuta isso. Aí, a gente conversando e aí, não sei o que, a gente gravou alguma coisa. E aí, eu ouvi minha voz e falei, meu, que horrível. Como é que vocês me entendem? E, assim, é porque, assim, eu sei o que eu estou falando e, assim, as pessoas já me conhecem, então, elas já sabem o meu sotaque e tal. Minha avó morreu com 100 anos, sem perder o sotaque espanhol. Não, e não dá. Então, assim, e se tu for morar na Inglaterra, vai, tu consiga, tu vai na Inglaterra, morar, não sei onde. E se tu for morar, quem eu falei? Se tu for para a Escócia, tu vai aprender o escocês com o sotaque escocês, cara. Tipo, assim, os brasileiros que vão para Portugal, tem uns brasileiros que ficam falando, que falam português de Portugal sem o sotaque em português, mas para tu viver na sociedade que tu está vivendo, é até legal você pegar um pouquinho do sotaque deles, que uma que eles te recebem um pouquinho melhor e outra que você vai se interagindo com as palavras de onde você mora ali. Ou seja, é muito importante você tentar se aproximar do sotaque deles, tentar falar da forma como eles falam, no ritmo que eles falam, do jeito que eles falam, porém, sem esse sentido de perfeição, porque não existe essa perfeição. Você nunca vai perder o seu sotaque materno, da sua língua materna. É muito difícil perder. E ficar sem medo, cara. Sem medo. Tem uns amigos brasileiros meus lá, que não são muitos não, mas eles... Tem um amigo meu em questão, que ele faz questão de falar todas as palavras em inglês, mas com um sotaque muito forte em português. Em português. Porque não, eu sou brasileiro e eles têm que entender. Mas assim, tipo, cada um, cada um. Mas assim, você sabe o que você está falando, as palavras na hora certa, e esperar outra pessoa também. Exatamente. O Norberto veio para cá, já faz quatro anos que ele não vem com a família, né? Demorou para vir por causa da pandemia. E aí eu queria te perguntar, quando você fica muito tempo sem falar português, sei que você treina, que você canta, que você fala, mas às vezes você não tem um brasileiro lá para falar com ele todo dia, né? Todo dia, todo dia. Essa primeira semana que você pisa aqui no Brasil, o que acontece? Enferruja um pouco? Como é que é? Então, a gente, eu saio, porque assim, eu escuto música, provavelmente, quase todos os dias em português, eu canto, toco violão. Toca violão muito bem, viu, gente? Não, eu falo com as crianças também, sempre estou falando as palavras em português também. Na minha cabeça, eu acho que eu estou, está tudo certinho lá, né? E assim, até, até tu chegar aqui, cara. Aí tu chega aqui, aí tu fala, aí estou conversando contigo mesmo, que a gente veio direto aqui para essa casa. Aí, tipo, estou no meio da frase, eu quero buscar uma palavra e eu falo, cadê a palavra? Aí tu fala inglês, ou pergunta para a minha esposa qual a palavra que ela é em português, e ela também não fala português, claro. Ela falou um pouquinho, mas aí eu uso o sinônimo que eu estava falando lá em cima. Aí eu falo, pô, qual que é a palavra parecida com isso daqui? Aí vai buscando. Mas, eu acho que essa pergunta que você quer me perguntar é se você não pratica... Isso, exatamente. Se você não pratica todo dia, se, por mais, assim, se eu ficar aqui dois, três meses aqui, quando eu voltar para lá, meu inglês vai estar enferrujado. Claro. Porque eu não estou falando com ninguém. Exatamente. Então, nessas períodas que eu estou aqui, eu acabei ligando para uns amigos e, tipo, falando e eu já, tipo, o que eu tenho que falar aqui? Que dá uma gaguejada, cara. E assim, também não tem problema com gaguejada. Mas se não praticar... Gente, tudo é treino. Tudo é prática. Não praticou, enferrujou. É tudo na vida, né? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Você vai dançar. De repente, você fica dois anos sem dançar. Chega lá, você vai acertar os passos todos? Não vai. É, igual... Ginástica. Gente, academia. É, andar de bicicleta. Andar de bicicleta. Não vai na academia. É, se você anda de bicicleta e você parou dois anos, quando tu entra na bicicleta... Ah, tem gente que pega direitinho, rapidinho, mas você não vai estar super com confiança igual dois anos atrás. É. Então, se você faz mountain bike, por exemplo, você desce uns morros muito loucos, ou skate, aí você... Ou surfar mesmo, que é difícil, mas... É lógico. E aí, se você parar, alguns meses que for, quando tu volta, você tem que engatinhar de novo. Exatamente. Mas tá tudo lá dentro. Você tem que... Aí, quando você pratica, aí você volta direitinho. É por isso que eu sempre aconselho os alunos, têm que estudar todo dia. Nem que for dez minutos. Nem que for quinze minutos. Porque se você estudar hoje, aí você vai pegar o caderno só nas notas, na semana, já foi. É, e tá relativo na sua cabeça também. Acho que isso é muito importante. Se você tá estudando alguma coisa, você ter aquele momento sagrado ali pro seu estudo. Rotina. A sua rotina. Todo dia, então, o seu cérebro vai estar acostumado. E aí, que eu falei antes também de você carregar um caderninho de notas e um dicionário contigo, ou um dicionário de sinônimos. Porque você... Se tu ler uma frase que tá em inglês, tu fala, peraí. Aí, vou tentar traduzir sem olhar. E aí, assim, é do dia a dia. Entendeu? Aí, tem muita coisa em inglês em volta da gente. Muito, 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 muito. E assim, mas mesmo fazendo tudo isso, você ter os seus quinze, vinte, meia hora de estudo todo dia. Every day. É, porque aí, meu, você vai se adiantar muito mais do que as pessoas que estão fazendo uma vez por semana. Uma vez por semana, gente, já era, né? Gente, olha, o que tem de assunto pra conversar com o meu Roberto, mas não dá pra ficar um vídeo muito longo. Então, qualquer assunto que você queira saber, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma pergunta, se tiver alguma curiosidade, coloca aqui nos comentários que eu vou dar um jeitinho de pegar ele e tirar essa dúvida com você. Um dia eu escrevo um livro também, então eu escrevo em inglês em português. Isso mesmo, isso mesmo. Tá, então, olha, a gente poderia falar sobre trabalho, sobre a vida lá, sobre como é que é a relação dos ingleses com os brasileiros lá. Tem muito assunto, mas a gente vai ficando por aqui. Então, eu quero, assim, pra finalizar, eu quero te agradecer imensamente, né, Berto, pelo seu tempo. Daqui a pouco a gente também vai passear. A gente tá indo lá no Planetário. Vai aproveitar o tempo também, né, gente? Daqui a pouco ele vai embora também com a família, vai voltar pro frio, né? Quantos graus lá? Ah, uns 2, 1, 0. 2, 0 graus. Mas já faz meses já. Que tá assim? A galera que fala gosto de frio, tem essa aí, ó. Tem galera que fala gosto de frio, vocês não sabem o que é frio. Aqui frio, você tem um mês de frio que fica de, às vezes, 10 para 5, 0, mas de dia, de dia, meio-dia, tá 16 graus. É, 16, aí tá frio. 15 graus. Lá não passa dos 9 e já faz, já faz dois meses já. E assim, às vezes não tem luz, às vezes, quando fala não tem luz, é a claridade do sol. E às vezes fica escuro, tipo, uma semana mesmo e falta de vitamina B, faz, sofre, hein? Isso é outro, eu sou, vocês são outras histórias, outros momentos. É, outras histórias. Outros capítulos. Como que você se adapta a um clima desse e tudo isso? Outros capítulos. Gente, então eu te agradeço de coração. E assim, pra terminar, você quer dar algum conselho, falar mais alguma coisa? Pra quem quer morar lá fora, pra quem quer estudar lá fora, pra quem quer viajar, pelo menos só pro turismo. O que que é importante? Tchau, ó, pelo que eu aprendi, se eu tivesse escutado minha ex-mulher lá em 2004, 2005, aprender qualquer coisinha útil, eu teria aprendido. Mas assim, a gente só aprende errando, aprende sofrendo, e aí a gente aprende com o erro de outras pessoas também, né? Claro. Porque você queria aprender com os erros das pessoas. Então assim, eu continuarei estudando, eu continuarei lendo, eu continuarei me esforçando mais, fazer um curso, o seu curso mesmo, que eu te conheço desde 2005. É, o curso é desde 96, 96 o curso. E assim, o curso já é mais antigo, mas assim, da onde eu conheci a Sônia já esses anos todos, a gente tinha ido na escola dela, via a escola, muito legal, ela fazia as aulas com música, com teatro, todo mundo interagindo, era uma coisa... As aulas mais doidas eram nós aqui, gente. Era um carnaval, e aí você sai rindo, você sai feliz, aí você sai cantando as músicas e tal, mas é fazer, acho que o curso é sempre muito importante mesmo, se é um plano que você quer fazer, e você tá economizando pra isso, vale muito a pena aprender, porque quando chega lá, sua vida vai ser muito mais fácil, porque não é fácil mesmo, tipo, a minha situação era diferente, eu tive um outro tipo de oportunidade, mas se você vai por um certo período de tempo e aí você tem que focar naquele tempo, foca agora, estuda agora, aprende agora, tem que praticar mesmo, se planeja certinho, e esse método da sua professora, Sônia Sancher aqui, é bem interessante, eu mesmo pego e leio às vezes, porque eu mesmo assim, depois de tanto tempo lá, eu pego e leio mesmo as coisas, e assim, leio aulas em inglês, às vezes eu olho, porque tu sempre tá compartilhando as vezes com a gente também, eu sempre olho, aí às vezes eu falo, nossa, meu, essa aí não, valeu, Sônia, valeu, valeu, aí é um toquezinho ali que, tipo, tô aqui tanto tempo e nem, nem... Nossa, que legal, sério, cara, sério, porque assim, no dia a dia, no dia a dia você nem vê passando, e aí você vai fazendo os mesmos errinhos ali, e às vezes com esses toques assim que a gente pega dos professores da nossa vida, a gente nunca vai aprender não. É verdade, gente, olha, tô muito feliz ele tá aqui. Se eu falar aqui, tem que eu tô feliz também, bom de ver família, e é uma oportunidade legal de poder falar um pouco do que você passou, da tua vida, e claro, como tu falou, se fosse pra contar histórias e detalhes aqui, a gente tinha passado dias e dias aqui conversando. Isso inspira muito a gente, né? E não acabaria, entendeu? Mas boa sorte pra todo mundo, continuo estudando, e ela é uma pessoa maravilhosa, e assim, eu tava olhando aqui, antes da entrevista, eu tava olhando aqui as mensagens de todos os estudantes, ela aqui, até antes de eu chegar aqui, aqui no estúdio aqui, ficou, ela tava respondendo todo mundo ali, ela teve que parar de responder vocês pra gente fazer essa entrevista, então eu espero que ajudem vocês de uma forma ou de outra aí, valeu? Tudo de bom, bom ano novo pra todo mundo aí. Tchau, pessoal! Beijo!